Que tal descobrir os segredos de um dos destinos mais famosos do Brasil? É só ficar ligado na viagem de hoje que a gente te conta tudo! Tem piscinas naturais como você nunca viu, perfeitas pra curtir, relaxar e tirar aquela foto! Belas praias, mirantes, uma fonte cheia de história, um refúgio no meio da natureza, com todo o conforto e gastronomia refinada! Então vem com a gente conhecer uma joia da Costa dos Corais do Brasil! Sejam bem-vindos a São Miguel dos Milagres, em Alagoas! Olá pessoal, bom dia! Olha a gente começando mais uma aventura e essa vocês pediram pra gente, hein? De monte, a gente está no litoral de Alagoas, mais precisamente em São Miguel dos Milagres! E é aqui que a gente vai contar pra você tudo o que tem pra fazer nessa região maravilhosa, que faz parte da Costa dos Corais do Brasil! A gente está aqui ó, na Praça Central, com a Igreja de Fundo, aliás, essa igreja aqui, ela está em reforma, mas ela aguarda uma imagem de São Miguel Arcanjo, que tem tudo a ver com a história da cidade! Daqui a pouco eu conto pra você! Por enquanto, se não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e vambora explorar São Miguel dos Milagres, em Alagoas! Tchau, tchau! Olha só a gente começando, um novo dia super gostoso, ensolarado, ainda bem, porque hoje é um dia de conhecer uma das piscinas naturais mais famosas aqui da região. E não é só isso, isso é só pra começar, o dia vai ser muito produtivo, mas como o mar dá fome, a gente está aqui tomando o nosso café super gostoso na pousada Cote Surte, que não é um café da manhã buffet, eles trazem tudo pra você. Então tudo isso aqui sempre vem, tem geléia, iogurte, tem frios, frutas, café e depois você pode pedir várias coisas que a gente já pediu, tem omelete, tapioca, tem muita coisa vindo aí e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então vamos tomar o nosso cafezinho, porque hoje o dia promete e você vai acompanhar tudo com a gente. A pousada Cote Surte é um charme super exclusiva, são só nove bangalôs que acomodam três pessoas cada. É um verdadeiro refúgio pra relaxar e curtir a natureza. Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês, porque agora é hora de aproveitar que a maré tá bem baixinha pra curtir as piscinas naturais de Milagres. É hoje que a gente vai conhecer a piscina natural mais famosa aqui de Milagres, que é a piscina natural do Toque, que é a praia onde tudo começou aqui na cidade. O turismo em São Miguel dos Milagres é muito novo, ele começou realmente em 2015 e agora de um ano pra cá tá realmente crescendo demais, principalmente depois das festas de Réveillon de Milagres. Então tá todo mundo querendo conhecer aqui e a gente vai pra essa piscina natural muito famosa. Mas eu preciso falar da facilidade que a gente tá tendo por estar hospedado aqui na pousada Cote Surte, que é exatamente aqui atrás. Você não consegue ver nada porque ela é um refúgio, ela é toda fechada, tem um caminhozinho ali que dá aqui na praia e você pode contratar o passeio de jangada diretamente na pousada. E aí o jangadeiro vem te buscar aqui na frente. Bom, na frente mais ou menos, porque como a maré seca, eu vou virar pra vocês verem como fica isso. Seca tudo, gente. A água vem até aqui porque ontem à tarde a gente viu que ela tava até aqui e olha isso, olha o tanto que seca de perder de vista. E o passeio custa R$75,00 por pessoa, cabe até seis pessoas na jangada, então vambora. Seca tudo, gente. E nós chegamos na famosa piscina natural da Praia do Tóquio, em São Miguel dos Milagres. Dá uma olhada nesse lugar espetacular, gente. É uma coisa impressionante. Isso porque hoje eles falaram que tá meio vazio, tá? Tem só mais ou menos umas 30 jangadas, mas mesmo assim tá demais. Lindo, lindo, lindo. Uma cor de água impressionante, né? Não, e a maré tá sequinha, sequinha, então dá pra ver toda essa parte da barreira de corais fora d'água. Olha do alto que coisa linda. E as jangadas tão chegando, tão chegando. Tão chegando, porque assim, o máximo, né, de profundidade que eles estavam falando com essa maré é de 60 centímetros. Então é pra todo mundo mesmo aproveitar, curtir, relaxar, porque a vista, a água e esse sol lindo não tem como não aproveitar. E essa é uma dica super legal. Então, mesmo se você não souber nadar, aqui é um lugar que dá pra vir tranquilamente com a maré baixa. Lembrando que esse é um passeio que não tem horário fixo. Quem manda é a natureza. Afinal, só na maré baixa que as piscinas naturais aparecem e ficam assim, rasinhas. Então uma dica, ao programar sua visita pra São Miguel dos Milagres, fique de olho na tábua das marés, porque em alguns dias do mês que a maré não baixa o suficiente, o passeio nem acontece. Por outro lado, quando ela fica assim, super seca, o espetáculo é garantido. A gente seguiu mais um pouquinho com a nossa jangada e veio pra praia de São Miguel, bem no centro da cidade, pra ver esse contraste de cores aqui, muito bonito. Lá atrás tá o mar aberto, com um verde bem forte, mas aqui como é mais fundo, brilha. É uma cor que brilha porque é um lugar gostoso pra você mergulhar. É mais fundo, então é pra você curtir de um jeito diferente, que é o que a gente vai fazer agora. Pausa pro almoço e a gente tá de volta aqui na pousada, porque o serviço aqui que a gente tem é de meia pensão. Então funciona assim, café da manhã incluído e você tem também o jantar. Mas caso você esteja por aqui na hora do almoço, queira aproveitar então o almoço aqui na pousada, sem problemas você pode substituir então o jantar pelo almoço. E aqui é sempre um menu, não é só um prato não, é um menu. E começou aqui já com a entradinha, isso aqui é um chicletinho de queijo. Vou pegar, já experimentar, a aparência tá ótima, eu tô morrendo de fome e esse cenário tá bonito, hein? Vamos comer porque tem mais coisa pra fazer hoje ainda por aqui. Prato principal chegou e olha que bonito que ele tá. É um filé mignon com espaguete, sabe do que que é o molho? De feijão e tem aqui os brotinhos de feijão também. Gente, a aparência tá... Nossa! Macio! Hum, suculento, eu tô vendo aqui o caldinho. Olha isso. Bom. E pra terminar esse almoço, uma cocada de forno linda, que a gente vai provar agora. Mas na verdade é só o almoço que tá terminando, porque o dia... Ah, ainda tem muito mais coisa pra fazer. Então, vamos comer a nossa cocada e partir pra próxima aventura aqui em São Miguel dos Milagres. Próximo passeio que a gente vai fazer agora é, ó... De bug. E o legal é que esse passeio sai sempre da pousada ou do hotel que vocês tiverem. Vem pegar aqui na pousada. Existem várias rotas pra fazer esse passeio aqui em São Miguel dos Milagres. A gente tá escolhendo a Rota Sul pra mostrar pra vocês. Tem praia e tem até mirante. Como será que vai ser, hein? Tempo abriu. Tá sol. Vamos embarcar então no nosso bug a partir de agora. Se a gente tá em São Miguel dos Milagres, É claro que ia ter uma praia de São Miguel dos Milagres. Na verdade, ela é a praia central. A praia mais famosa é a praia do Tóquio, porque é onde começaram as pousadas. Mas essa aqui é a central e é linda. Você tá vendo um monte de jangada colorida aqui atrás. Esse mar verde lindo. É realmente uma cor incrível. Isso porque choveu muito na madrugada. Mesmo assim, a cor é muito bonita. É uma cor mais leitosa, né? Não é aquele transparente, mas é muito bonita. E aqui tem um ponto de apoio dos bugs. Então eles sempre param aqui. A gente tem 25 minutos pra curtir, nadar um pouquinho e depois seguir. Mas é um espetáculo, viu? A gente tá amando demais. Vou até dar uma volta. Tchau. Essa fonte aqui tem tudo a ver com a história da cidade. Antigamente, toda essa região aqui era pertencente a Porto de Pedras. Mas um pescador encontrou uma imagem, enquanto ele tava pescando, de São Miguel Arcanjo. E trouxe aqui pra essa região. Aqui é uma nascente. E aí, com a fé dele, ele se curou de uma doença que ele tinha. E a cidade, quando se desmembrou de Porto de Pedras, passou a ser conhecida como São Miguel dos Milagres. Por causa desse ponto aqui. Agora a gente vai subir pra um mirante. E é subir mesmo. Olha isso. A gente subiu, subiu muito, até o ponto mais alto de São Miguel dos Milagres, aqui no Morro do Cruzeiro. Aqui, dá pra ter uma vista geral da cidade pra você se localizar. Aqui atrás de mim, ó, é a praia de São Miguel dos Milagres. Se a gente virar um pouquinho pra cá, ali onde tem aquele monte de coqueiro, ali já começa a Praia do Toque. Famosa, tradicional, que todo mundo conhece por aqui. A nossa pousada ainda tá mais pra lá, na praia de Porto da Rua. Então, essa é uma visão geral aqui do litoral de São Miguel dos Milagres. Dá pra você subir aqui. Se o dia estiver bonito, como tá hoje ainda, olha, você vê todos esses tons de azul e verde do mar. Coisa mais linda. Vale a pena chegar até aqui. A praia mais longe que o passeio do bug chega é essa aqui, que é a Praia do Marcineiro. Super bonita, tem uma orla bonita aqui. Na verdade, tem uma capela famosa aqui na Praia do Marcineiro, que fica um pouquinho pra cá. Como a maré tá alta, a gente não consegue chegar nela. Mas a Praia do Marcineiro não fica mais em São Miguel dos Milagres, já é a cidade vizinha. Chama Passo do Macaragibe. Camaragibe. Isso aqui é o Passo do Macaragibe, que chama Passo do Macaragibe. Camaragibe. Que chama Passo do Camaragibe, que é uma cidadezinha vizinha do lado. Assim, tem porto de pedra de um lado e o Passo do outro lado. Então, a gente consegue conhecer toda a região que faz parte da Costa dos Corais. É realmente super bonito. Tá começando o pinzinho de tarde, então o tom da água vai escurecendo um pouquinho e o sol tá mais baixo. Mas é bonito, viu? É bonito. A chuva veio só pra enxergar mesmo e já foi embora. O sol até saiu um pouquinho, agora encobriu. Mas a gente chegou na Praia do Riacho, que é o primeiro povoado de São Miguel dos Milagres. Quando você tá vendo de Maceió, é onde a cidade começa. E daqui, curiosamente, a gente consegue ver a capela lá da Praia do Marcineiro. Muito melhor do que de lá, dá pra ter ela certinho aqui. Como eu falei, é um ponto turístico famoso, mas você não consegue visitar. Tem que pedir autorização, é pago. Então é simples, mas de fora da praia, quando a maré tá baixa, você consegue chegar até ela. Super bonita. Então a gente vai curtir o pinzinho de passeio aqui na Praia do Riacho, porque foi muito gostoso esse dia. Então é isso. Daqui a pouco vocês vão encontrar a gente em outro lugar. Então eu vou nadar e depois a gente se encontra. A pousada Côte do Sul é pé na areia. Ela fica aqui na Praia Porto da Rua, em São Miguel dos Milagres. E o ambiente aqui, gente, é muito gostoso. É uma areia verde gigante, com a praia bem aqui na frente. Mas eu quero mostrar agora o nosso bangalô. Dá só uma olhada. A gente tá encerrando a noite com um jantar super especial aqui na nossa pousada, que é a Pousada, que é a Pousada, que é a Pousada. É a Côte do Sul, que como a gente falou, a gente tem meia pensão, então a gente tem direito a esse jantar. Mas mesmo assim, eles fizeram algo super especial. Eles montaram a mesa aqui do lado de fora, no jardim, que é super bonito. Porque hoje é a primeira noite de lua cheia. Ela tá bem aqui, brilhando forte aqui em cima, linda. A gente vai tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Tá calor, então tá um ventinho assim. Sabe aquele pra refrescar? Tá muito gostoso. E como a gente falou, é um jantar que tem entrada e o prato principal. Então já chegou a entrada aqui, que é uma sopa de tomate com torrado. E chegou o nosso prato principal, super bonito, aliás. Olha essa apresentação, que bonita. É um filé de pescada amarela na cama de maçã cuvapassa e um purê de banana da terra. Bonito, hein, Thiago? Eu tô com fome, eu vou comer tudo, tá muito bonito. Não, calma, não come ainda. Não, por quê? Vamos mostrar alguns detalhes do prato. Vamos mostrar. Vamos lá. Agora o passeio é por um circuito de piscinas naturais na Praia do Patacho. Atenção, hein, a Praia do Patacho não fica em São Miguel dos Milagres. Fica na cidade vizinha, coladinha Porto de Pedras. E a gente já tá na primeira delas. Se você tá vendo aqui atrás de mim, ó, as jangadas estão todas paradas ali. E a gente caminha por essa região aqui, que olha, não são corais, tá? São rochas e algas que estão aqui, porque essa área, ela fica seca. Os corais precisam estar o tempo inteiro debaixo d'água. Então, aqui, dá pra gente andar tranquilamente pra chegar na primeira piscina natural, que é a piscina dos peixinhos. Os famosos peixinhos que você chega ali e eles vêm tudo alvoroçado pra tirar foto, pra ficar bonito. Será que tem muito peixinho? É pra lá que a gente vai agora. Os peixinhos e as pessoas ficam concentrados na parte mais rasa da piscina. É essa aí que o tom da água fica mais claro. Mas a piscina é bem grande e olhando de cima dá pra ver que tem um formato super curioso. Nesses trechos mais escuros, não dá pé. Mas se você souber nadar, pode se aventurar com o snorkel e curtir praticamente sozinho esse visual. Olha que lindo! Quando a maré começa a subir, a piscina rapidamente desaparece. Daí é hora de voltar pra jangada e seguir pra outro ponto do passeio. Mas lá não tem piscina natural e nem peixinho. É hora de relaxar e garantir aquela foto fingindo costume pra postar na rede social. Ai Jesus, o que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que eu achei uma boia de melancia aqui. Tô fazendo várias fotos, curtindo, relaxando bem no banco de areia de patacho aqui. Mas eu preciso falar que a gente tá tendo acesso a essa área que tem tanto boia quanto rede também na água pra você curtir. Porque a gente tá fazendo esse passeio com a agência Ford Trip. E o parceiro deles é quem tem toda essa área aqui pra dar pros clientes aproveitar. Tá tudo incluído no preço já, você não paga nada a mais por isso. Mas você também só tem esse serviço fazendo com eles. Aqui a jangada é pra até 6 pessoas e você pode contratar individualmente. Custa 115 reais por pessoa. Caso você queira fazer o passeio privativo, uma jangada privativa, você paga o valor total dessas 6 pessoas. Mas você pode ir em casal, sozinho, com quantas pessoas você quiser. Mas é isso. Dá pra aproveitar, dá pra relaxar, dá pra curtir. E é um lugar muito legal. Aliás, olha Tiago, dá até pra fazer uma foto assim. Ai, ai, ai. Ó, vou cair, vou cair. Dá pra fazer uma foto assim? Ah, tá bonito aí. Então faz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A terceira e última parada do passeio já é numa área de águas mais profundas, perto do mar aberto. Onde dá pra literalmente subir no teto da jogada e se jogar na água. A gente terminou agora. O passeio de jangada foi super gostoso. O tempo mudou muito, mas deu pra aproveitar bastante. E eu preciso falar pra vocês que o passeio sai do restaurante Sonhos do Patacho. Então aqui é o ponto de encontro. E o legal é que depois que você termina o passeio, como agora, você pode aproveitar toda a estrutura aqui. É quase como um beach club mesmo. Tem piscina, tem chuveiro, tem lugar pra você almoçar, que é super importante. Aqui você paga um day use de 20 reais e, obviamente, o que você consumir. A gente já tá aqui com o nosso almoço todo prontinho. A gente tomou um banho ali, tá até, ó, molhado ainda. E agora a gente vai comer essa comida que tá com uma cara ótima. A gente pediu caldinhos de entrada. Tem caldinho de peixe, caldinho de camarão. Tá super gostoso e um camarão à parmegiana. Então a gente vai almoçar aqui no restaurante. Lotado, tá? Todo mundo que sai das jangadas vem almoçar aqui. Então deve ser excelente. Mas daqui a pouco você vai acompanhar com a gente. Então bora almoçar. E é assim que a gente se despede de São Miguel dos Milagres. Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau! Música